Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha completa dos novos esmaltes da Avon Colortrend coleção Magic Crystals. Uma seleção com 5 cores místicas e cintilantes, com alta cobertura e fórmula 5 free. Bom gente, minutagem na descrição do vídeo pra te ajudar, deixa o seu like caso você curta esse conteúdo e bora pro vídeo. Bom gente, vou mostrar pra vocês a revista aqui rapidinho. Está na página 45 da campanha 12. É uma edição limitada. O preço do primeiro sai por R$ 4,99 nessa campanha e o segundo a partir de R$ 3,69. Então se você gostou dessa coleção, já adquire o seu porque a Avon ela tira rapidinho do catálogo. Bom gente, eu vou começar pelo roxo místico. Uma cor linda, bem cintilante, né? Bem bonito mesmo. Eu adorei esse roxo aqui já de cara. Eu bati o olho e falei, esse com certeza vai ser o meu favorito. Primeira camada, meninas, ele cobre legal. Porém fica algumas partes falhadas. É necessário duas camadas pra cobrir totalmente a unha. Tem que passar com cuidado, tá? As pinceladas pra não marcar. Duas camadas, eu achei que fica uma cor incrível, uma cobertura perfeita. Olha só que lindeza que fica na unha. Não estou usando nenhum tipo de extra brilho, nem top coat. Já pra vocês verem a real como é que fica na unha. Aqui na luz natural do ambiente fica assim, ó, com duas camadas. Aqui na luz do dia. Gente, eu não vou mostrar na luz do sol, porque eu gravei esse aqui, finalzinho de tarde. Então o solzinho já tinha ido embora. Mas fica bem bonito também na luz do sol. Próximo é o Pedra do Amor. Ele é um esmalte clarinho, super bonito, bem cintilante. E eu acho que quando ele passa na unha e ele seca, ele dá aquele toque suave de um semi-mate. Primeira camada, eu achei que ele não cobriu 100%, tá? Dá pra ver uma partezinha já do fundo da unha. Mas eu achei ele super delicado, gente. Eu ganho, acredito, que pra fazer misturinhas, pra quem curte misturinha, vai amar esse esmalte aqui. Olha só que coisa mais linda. A segunda camada, eu já achei que cobriu legal. Com duas camadas, mesmo ele sendo clarinho, duas camadas cobre perfeitamente. Eu amei essa cor, meninas. Mesmo sendo clarinho, vou usar muito no pé, com várias combinações. Olha só, duas camadinhas. Eu achei que ele ia precisar de três quando eu vi, mas não é necessário. Aqui na luz do ambiente, fica assim. Olha só, muito delicado. Você que ama um esmalte clarinho. Esse esmalte aqui, com certeza, você vai gostar dele. Aqui na luz do dia, ó, tinha um pouquinho de sol. Olha só como que fica bonito esse esmalte aqui também, na luz do dia. Próximo é o cristal verde. Esse verde aqui, ele lembra muito uma esmeralda. Não sou muito fã de esmalte verde, mas esse aqui, eu fiquei encantada com ele. Porque eu achei ele muito bonito. Ele é bem cintilante, meninas. Ele é um pouco ralinho. E eu vou falar pra vocês, que esse aqui, eu cobri ele com três camadinhas. A primeira camada, eu até achei que ele cobre legal. Eu passei com bastante cuidado. Mas eu preferi passar uma terceira, porque teve alguns pontinhos assim, que não sei se no vídeo dá pra ver. Mas eu achei que ficou ainda umas passinhas dando pra ver a minha unha. Então, eu resolvi passar a segunda e, não satisfeita, passei uma terceira dele. Mas também não ficou grosso. Ficou um acabamento super bonito. E eu passei com cuidado, ó, pra não deixar marcas. Eu amei esse esmalte aqui. Olha só que coisa mais linda que fica. E um detalhe, esmalte cintilante, perolado, passe bem o palito, até parar de escorrer, meninas. Aqui eu já tinha passado a terceira. Olha só que coisa mais linda, com três camadinhas, cobri esse aqui. Olha só o detalhe, o brilho que dá esse esmalte aqui na unha. Eu achei que a esmaltação ficou perfeita. Aqui na luz natural do ambiente, fica assim, com três camadas. Aqui na luz do dia, também fica bem bonito. E também não perde o brilho, por estar na luz do dia. Aqui na luz do sol, ó, o sol aqui já tava também indo embora. Mas deu pra pegar na luz do sol. Olha só que coisa mais linda, ele não perde o brilho. E aqui dá pra ver bem no sol, que ele dá um efeito meio furta-cor. Gente, aqui, ó, com efeito só na ring light, meninas. Olha só que coisa mais linda do mundo que fica. Eu fiquei completamente apaixonada desse tom de verde aqui. Bate a iluminação, fica a coisa mais linda do mundo. Próximo é o azul precioso. Um esmalte azul BB bem clarinho e bem cintilante também. Esse aqui, eu percebi um leve efeito semi-mate. Depois que passa na unha, ele dá uma secadinha. Dá um leve efeito semi-mate. Porém, a marca não expressa nada sobre isso na descrição dos esmaltes. A primeira camada, eu achei que falha bastante, meninas. Confesso também que esse aqui foi o que eu menos gostei. Porque eu achei que ele dá muito trabalho de passar. Pelo menos, eu tive essa dificuldade, tá? De passar, achei que ficou algumas partes bem falhadinhas. E eu cobri aqui com três camadas esse azul precioso. Porque eu achei que ainda ficou umas partes meio chatinhas, falhadas. Então, resolvi jogar uma terceira camada e ficou bem nivelado. Aí, cobriu super bem. E fica assim, ó. Com três camadinhas. Confesso que esse aqui foi o que eu menos gostei. Eu provavelmente vou usar muito ele pra fazer misturinha. Aqui na luz natural do ambiente, fica assim. Aqui na luz do dia, ó. Fica assim. Dá sim pra perceber, meninas. Olhando bem. Que ele tem sim um leve e toque semi-mate. Como eu falei, a marca não expressou nada sobre isso na descrição dos esmaltes. Mas, na luz do sol, meninas. Eu acho que ainda dá pra perceber melhor esse efeito semi-mate, como eu falei. Bom, de todos, esse aqui foi o que eu menos me identifiquei. Apesar dele ser bonito também. Próximo, vermelho. Pureza. Segundo a marca, ele é um vermelho. Mas, na minha opinião, ele é puxado por um rosa. Um rosa mais com aquela pegada retrô. Um esmalte super cintilante também. Esse aqui, meninas, no vidrinho. Confesso que não gostei tanto olhando assim, só pelo vidrinho. Mas, depois que você passa na unha, você se surpreende. Primeira camada, achei que cobriu super bem. Eu achei que ele super fácil de passar. Ah, gente. Eu vou falar sobre o pincel. É padrão o pincel, tá? De todos os esmaltes do Avon Color Trend. Eu acho que eles poderiam colocar os pincel flat, né? Pra facilitar mais ainda. E os esmaltes ainda se superarem mais em torno de qualidade. Mas, os pincels são padrão. Que nem todos da Avon Color Trend. Aqui, ó. Com duas camadas. Perfeitamente nivelada a unha fica. Olha só esse brilho, gente. Aqui na iluminação da Ring Light. Fica assim. Mas, eu vou mostrar pra vocês também agora. Na luz do ambiente. Fica assim. Aqui a luz tá apagada, tá? É a luz natural do ambiente. Fica dessa forma aqui. Olha só que coisa mais linda que fica também. Aqui na luz do dia. Na parte de sombra, tá? Que não estava com sol. Fica assim. Olha só. Eu amei, gente. Muito bonito. E aqui na luz do sol. Na luz do sol, ele também dá uma perdida no brilho. Ele dá um efeito mais assim, tom de semi-mate. Porém, eu amei em todos os ambientes e luzes. Gostei demais desse esmalte aqui. Bom, gente. De todas as cores, o que eu mais gostei foi o verde cristal e também o roxo místico. Deixe aí a sua opinião. Qual esmalte você mais se identificou dessa coleção. Deixe o seu like aí. Pra me apoiar e motivar também. Tá? O canal aqui é nosso. Deixe ideias e sugestões de vídeo. Porque a sua opinião é bem importante. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Beijos. Beijos.